Nossa convidada de hoje é a professora Silvia Botelho da Universidade Federal do Rio Grande, onde lidera o influente NALTEC, Grupo de Automação e Robótica Inteligente, que, entre outros projetos, tem ampla experiência com robótica subaquática. Silvia é engenheira elétrica, mestre em ciências da computação e doutora em robótica, informática e telecomunicações pelo Centro Nacional de Pesquisa Científica na França. Atualmente, é professora titular da FURG e foi fundadora e atual diretora do Centro de Ciências Computacionais. A Silvia vai compartilhar um pouco os seus projetos e conversar sobre inteligência artificial conosco. Olá, Silvia. Obrigado por ter aceitado participar e conversar com a gente. Oi, tudo bom, Ricardo? Tudo bem, pessoal? Tudo bem, pessoal que está assistindo aí na disciplina? Obrigada pelo convite, Ricardo. Sempre bacana a gente fazer essas conversas fora da universidade aqui da FURG. A gente está tão pertinho e acho que tanto nós irmos aí, como vocês viram aqui, e hoje em dia está todo mundo nessa coisa virtual, é bacana para os dois lados. Então, o Ricardo entrou em contato para a gente falar um pouco sobre o que a gente vem trabalhando aí na parte de... É difícil definir, a gente trabalha talvez no que se chama de robótica inteligente, que é essa preocupação mais com a tomada de decisão, com os aspectos da tomada de decisão envolvendo a percepção e a atuação desse sistema robótico, ciberfísico no ambiente. Então, tem coisas que a gente trabalha mais ligada à percepção, outras a gente trabalha mais relacionadas à tomada de decisão mais, vamos dizer assim, mais abstrata do sistema físico-cibernético, mas é mais ou menos como tu falasse, dentro desse escopo aí que a gente vem trabalhando. Eu fiz, Ricardo, uma apresentação, acho que a gente, como tu dissesse, atualmente a coisa mudou muito também, a gente está mudando, a gente está migrando de uma coisa que se chamava Nautec para uma coisa que está se chamando Aitec, a gente está saindo do Centro de Ciências Computacionais e indo para o Centro de Robótica e Ciência de Dados, que é um centro novo que foi criado na universidade. Também a gente passou agora a unidade Embrap, que é essas unidades relacionadas com essa empresa brasileira de inovação, então, pela nossa atuação mais associada à aplicação, nós hoje estamos, então, trabalhando, estamos numa unidade que ela é mais voltada para aplicação, do que para a própria ciência básica em computação ou mesmo robótica. Então, é Aitec hoje, o Nautec vira Aitec e a gente passa por aí. Então, para tentar apresentar um overview, a ideia minha é mais um overview para vocês, apresentar através dos nossos projetos, para o trabalho dos nossos estudantes, o que a gente vem desenvolvendo nesses últimos anos aí. Eu fiz uma apresentação até para dar uma guiada, assim, para não ficar tão perdido, mas, e vou apresentar, mas a gente pode conversar, né, durante a apresentação aí, vocês podem interferir, perguntar, e a gente pode papear, né, durante esse tempo. Eu estou com a apresentação aqui, eu vou chavear aqui para mim, para a apresentação, porque eu não tenho chegada, pronto. Vocês estão vendo? Não, eu já vou chavear para eles aí. Só queria comentar, né, que faltou ali, aliás, eu acho que é uma missão muito grande no teu currículo, o fato de que não consta que tu foi minha orientadora de iniciação científica, já que eu sou formada na FURG, né. Ah, então. Eu ia falar na apresentação. Foi o meu primeiro orientado. Isso tinha que estar na descrição do Lattes, não está, eu acho uma missão grave, tá. Pois é, pessoal, o Ricardo foi o primeiro orientado, então, como eu digo, né, foi o primeiro filho ou primogênito. Ele é da primeira leva aí e trabalhando com robótica, foi o primeiro, a gente tem o futebol de robôs, que é uma coisa que a gente participa desde a época que o Ricardo veio com a proposta da gente participar de futebol de robôs. Então, assim, nós, dentro do ITEC, uma parte boa é essa parte de robótica, né, e a gente começou, e hoje ainda existe o futebol de robôs, que a primeira pessoa que veio com essa proposta foi lá, o Ricardo, nos idos de 2001, dois, talvez. Não vamos dar nossas idades. E ele é quem chama de guileiro. É berçário, eu chamo pro FURG BALL lá, que é o futebol de robôs, é o nosso berçário, porque é onde entra a gurisadinha bem nova, que vem, eles vêm pra fazer, eles vêm pro C3, né, que é o Centro de Ciências Controfacionais, ou pra fazer videogame, ou pra fazer robôs que pegam futebol. Então, a gente pega a gurisadinha lá no início, então, graças ao Ricardo, lá, 20 anos atrás, quase, que nasceu essa coisa do FURG BALL e que hoje fez a gente chegar no ITEC. Isso aumenta a satisfação de te ter como primeira convidada do que vai ser uma série de conversas com pesquisadores brasileiros. Então, eu não tinha como começar com outra pessoa, assim. Vou te chavear pra tua apresentação, então, e a gente conversa no final. Tá. Beleza. Tá lá, só um pouquinho. Deixa eu dar um jeito aqui. Tá. Então, tá, beleza. Beleza, sim, porque eu tô escutando ele falar comigo, vocês não escutam. Então, eu falei um beleza, foi pra eles, não foi pra vocês. Então, pessoal, eu falei, eu fiz essa apresentação um pouco pra guiar, né, pra gente não ficar tão perdido na hora de apresentar. Eu, ontem à noite, eu pedi pra alguns dos meus estudantes mandarem dois slides sobre o trabalho deles e montei alguma coisa em cima do que eu já tinha. Então, pra dar essa visão geral aí da onde que a gente se situa hoje em termos de P&D dentro do, dentro do, Então, quem sou eu, né, já tem aqui a figurinha do robô, então tem essa coisa da robótica muito permeando a minha atividade como pesquisadora. Eu, na verdade, eu sou aqui de Rio Grande, então, sou aqui da região sul. Eu estudei, não fiz curso técnico, depois fui, fiz graduação em engenharia elétrica na URGS e depois fiz mestrado em ciência da computação também, só que aí, em vez de ser no Instituto da Elétrica lá da URGS, eu fiz no Instituto Informático. Depois eu fui fazer doutorado e o meu mestrado já foi em sistemas robóticos inteligentes, porque como eu era uma pessoa da elétrica, eu tinha já uma proximidade com essa coisa mais de fio, assim, e quando eu fui fazer mestrado em computação, eu acabei indo para a área de robótica e no final fiz meu doutorado em robótica, né, num laboratório que se chama LAS. Na França, coisa assim, tu pode fazer um doutorado dentro de um laboratório de pesquisa, mesmo que ele tenha, quando ele me apresentou ele disse que eu fiz o doutorado num Instituto Politécnico, que é uma universidade, mas eu nunca entrei nessa universidade, porque, na verdade, o meu doutorado foi dentro de um laboratório de pesquisa que trabalhava com projetos aplicados. Então, eu já tenho uma gênese que é trabalhar muito com aplicação, então, muito, eu sou muito driveada, né, então, muito da pesquisa e dos movimentos que a gente faz é em função de demanda tecnológica. Então, meu doutorado já foi nisso, então, esse é o laboratório onde eu fiz, aqui essa apresentação, eu fiz meu doutorado em multirrobôs, isso há 20 anos atrás, era uma coisa que era meio, talvez até por isso que a gente acabou caindo no futebol de robôs, desculpa, porque meu doutorado foi em task planning, planejamento de tarefas para multirrobôs, uma área bem computacional, bem tomada de decisão, então, imaginando que tu tem os robôs que realizam tarefas, essas tarefas, elas podem ter interseção entre si, então, como que tu otimizava esse planejamento de tarefas e uma execução sincronizada entre eles, de posse que um não estaria utilizando recursos de outro, também quando eu tinha falha no robô, como que o grupo se organizava para recuperar a missão a ser feita e assim vai. Então, esse foi meu doutorado e quando eu voltei para o Brasil acertar esse doutorado numa realidade brasileira de 20 anos atrás, eu voltei para a FURG, eu era professora, eu entrei na FURG, eu era graduada, então, eu acabei meio que não trabalhando muito no meu assunto de doutorado, exceto pelo futebol de robôs aí, até porque o Ricardo que trouxe quando eu era aluno de C. então, a gente, então, como eu coloquei para vocês, trabalhar com aquela, naquela época, 20 anos atrás, com tech planning para robótica, multirrobôs, era uma coisa que era muito longe das necessidades brasileiras, tanto em termos do que eu poderia contribuir com o conhecimento que eu tinha desenvolvido, como até em termos de financiamento, né, que em Brasil o financiamento para pesquisa, ele é complicado, tu imagina uma pesquisa que estava muito longe do que se teria como demanda, então, o que que eu fiz nessa época, eu digo, não, tem que ver, eu estou aqui no meio Rio Grande, quase como uma ilha, tem água por tudo quanto é lado, eu tenho o Pampa aqui do lado, então, tem essa questão toda do agro, tem coisas que estavam saindo, já começando a parte de veículos teleoperados, então, eu comecei a tentar ver o que que na minha, na minha volta, né, onde volta incluía a região e até mesmo o Brasil, eu poderia contribuir com esse conhecimento que misturava aí essa robótica, eletrônica, inteligência oficial, meu mestrado foi muito de arte, é, e o meu doutorado também, então, foi mais ou menos por isso, então, aí eu caio nessa coisa que eu estou chamando de conhecimento mais aplicação, né, então, a gente trabalha muito por demanda, então, a demanda tecnológica e em cima da demanda o desafio precisa, novas metodologias computacionais, mais ou menos é por aí que a gente se situa. Eu até ia trazer aqui, eu tinha colocado um vídeo de um robô que a gente fez lá em 2006, que foi de uma demanda da CE, da Companhia Estadual de Energia Elétrica, que é responsável aqui em Rio Grande, eles têm aqueles, a distribuição é subterrânea, a distribuição de energia subterrânea em tubulações de 15 centímetros de diâmetro e a gente precisava aí de um sistema que fizesse inspeção dessas tubulações, porque cada vez que faltava luz, tu tinha que ir lá tentar descobrir qual era o bairro, qual era a rua e quebrar a rua toda para ver como é que aquela tubulação passava. Então, a gente fez um robô que entrava numa tubulação de 15 centímetros aí de diâmetro e esse robô, ele era pneumático, ele tinha, a autonomia dele ele andava, ele fazia inspeção, ele vinha com câmera, sistema de infravermelho, térmico, e foi uma encomenda assim que hoje a gente tem um robô desses lá na CEA e eles usam para inspeção. Isso foi em 2006. Aqui a gente tem um outro trabalho, esse trabalho é bem recente, é um trabalho que usa redes neurais como uma caixa preta para fusão sensorial, certo? Então, isso aqui é para um robô subaquático, até hoje a gente não tem sensores confiáveis para localização de robôs subaquáticos. O que quer dizer isso? Quer dizer que com o que eu tenho hoje de sensores para veículos subaquáticos, eu tenho um erro que vai acumulando e à medida que o robô vai andando, cada vez ele vai se perdendo mais. A acurácia de localização dele, ela cresce muito com o passar do tempo. a gente tem um problema de drift, de erro acumulado, de localização muito grande de robótica subaquática. Se eu pegar um robô subaquático e largar ele numa missão, daqui a meia hora, mesmo com os sensores que hoje a gente tem, eu não sei onde está esse robô. Ou seja, eu acho que ele está em um lugar e eu tenho o real lugar onde esse robô está, ele dependendo da velocidade do robô, da correnteza, mas ele pode estar assim, ele pode estar a 200 metros do lugar onde ele está, onde eu acho que ele está, após 20, 30 minutos de missão. Então, missões subaquáticas geralmente são missões mais longas, é uma parafernália que tu tem que descer lá para baixo, geralmente tu tem que procurar alguma coisa, inspecionar uma grande área. Então, são missões que tu vai executar aí em 20, 30 minutos e nesses 20, 30 minutos tu já não sabe onde está o robô. Então, é um problema bem complexo, é um problema sem solução atualmente, sem solução, ótimo, tu tens algumas soluções que são soluções melhores que outras, mas ainda é um problema em aberto. Tu tens sensores que tu vai confiar melhor quando o robô estiver em cima da água, tu vai ter uns sensores que tu vai confiar melhor quando estiver embaixo da água, dependendo da tarefa que o robô está realizando, um subconjunto de sensores vão ser mais confiáveis que o outro subconjunto. Então, a gente veio com uma proposta e que ele utiliza um modelo de redes neurais para fazer essa fusão e balancear esse, balancear o uso desses sensores em função da confiabilidade e em função da tarefa. Então, esse foi um paper que a gente publicou, acho que em 2018, de um trabalho nosso com um pós-doc que estudou esse problema e vem com uma solução que treina uma rede neural para ponderar esses diferentes comportamentos. eu tinha aqui um videozinho, mas eu não vou nem me arriscar a tocar esse vídeo porque acho que não está muito bom. Então, aqui, esse outro paper saiu aqui desse trabalho. Outra coisa que a gente vem trabalhando, então, aqui, eu herdei essa apresentação de uma outra. Então, basicamente, a gente divide hoje muitos dos nossos trabalhos em classificação densa. Eu não sei se o Ricardo já está conceitos para vocês de deep learning e coisas relacionadas a deep learning são já conceitos que eu posso trabalhar. Certo. Tá. Então, tá. São alguns desafios aqui que eu trago para vocês que eu tenho hoje o pessoal trabalhando. Então, se tu considerares, por exemplo, ciência de dados, onde tu tens muitos dados, nem todos os casos tu tens muitos dados, então, tu tens não só o big data, mas tu tens o small data, tu não tem tantos dados assim para modelar o teu problema. Então, uma coisa que a gente trabalha, principalmente a gente que trabalha com subsi, eu não tenho, eu não tenho como automóvel, por exemplo, o pessoal que trabalha com veículos autônomos, tu tens aí logs de percepção de carro autônomo, tu bota uma camerazinha no carro, tu anda com ele durante uma semana, tu tens aí um conjunto de dados de deslocamento do robô, do veículo autônomo. Mas subsi, a gente não tem tantos automóveis, subsi, nem a gente não tem tantos ROVs, ROVs é remoto de operação do veículo, veículo operado remotamente, é como a gente chama o robô nosso subaquático. Tu não tem quantitativo de robôs subaquáticos, como tu tem quantitativo de automóveis para ter esses logs, ou seja, para tu ter essas grandes quantidades de dados para, por exemplo, trazer a inteligência que vai ser aprendida pelo teu robô subaquático, como, por exemplo, tu pode fazer esse aprendizado do teu automóvel autônomo. Então, a gente, em subsi, é uma coisa importante que a gente não tem tantos dados como o mundo terrestre, por exemplo, da robótica, onde tu tens muitos dados. Então, small data é um ponto nosso importante, é um ponto que a gente tem que tratar. se eu for trabalhar com técnicas atuais de inteligência artificial que envolvam aprendizado de máquina, que envolvam, por exemplo, técnicas de aprendizado profundo, eu parto da premissa, normalmente, que eu tenho que ter muitos dados. No mundo subsi, que aí até o Ricardo comentou que é uma coisa que a gente trabalha bastante, eu estou dentro d'água aqui em Rio Grande, praticamente, é um mundo onde eu, às vezes, não tenho, a maioria dos problemas que a gente trata, eu não tenho muitos dados. Então, eu não tenho muitas imagens de um robô que andou embaixo d'água que eu possa aprender a perceber melhor. Eu não tenho muitos dados de sensores acústicos, porque, por exemplo, aqui em Rio Grande, com uma câmera, eu não enxergo nada. Eu uso uma sonda, um eco batímico, e eu não tenho muito, porque é caríssimo uma missão com robô, não são todas as universidades, não são todas as empresas que têm robô. Então, a small data é um problema para nós, outro problema que a gente vem trabalhando, é classificação densa ou reconstrução. Então, isso advém de que esses nossos sensores subaquáticos, eles são sensores com muito ruído, eles são sensores que não nos, que, ao contrário, por exemplo, de eu ter uma câmera percebendo um determinado ambiente, que me retorna perfeitamente uma textura de uma porta, a textura de uma cadeira, a cor da cadeira, se eu tenho um meio participativo como a água, por exemplo, ou a gente já trabalhou também muito com neblina, por exemplo, que é outra questão que se eu quiser trabalhar com veículos autônomos, eu tenho um dia que estava com neblina, não enxergo um palmo na frente, então, eu preciso reconstruir esse cenário que está sendo percebido pelo meu robô. Então, essa questão de reconstrução, eu tenho uma percepção de entrada, que essa percepção, ela tem algum tipo de ruído, ela tem algum tipo de... ela está sendo prejudicada por alguma coisa, e eu reconstruo essa minha percepção através de alguns tipos de técnicas de inteligência artificial. Uma outra coisa que a gente também vem estudando é a questão da explainable, inteligência artificial explicável. O que isso significa? Essas técnicas, hoje, mais recentes, eu tenho elas quase como uma caixa preta. Vocês vão ver que vai ser muito legal vocês recuperarem um modelo de uma rede neural, de uma rede de pilano, e talvez vocês vão fazer isso com o Ricardo em algum momento, e vocês vão só trocar as entradas e as saídas desejadas, só o dataset de treinamento, e vocês vão poder aplicar facilmente uma rede desenvolvida por um outro grupo, ou seja, uma solução não desenvolvida por vocês, vocês vão poder recuperar e utilizar para resolver um problema que vocês arbitraram. Eu posso trabalhar muito nessa área com caixas pretas, e por quê? Porque é mais fácil e isso é legal, eu só vou trocar os dados e parte da ciência de dados é isso, mas também existe um fator, quando eu trabalho com alguns tipos de algoritmos, onde o conhecimento não está explicitamente colocado dentro da solução algorítmica, eu às vezes não consigo entender direito como que aquilo funciona. Por exemplo, eu tenho uma caixa preta que eu apresento uma imagem e a partir do processamento dessa caixa preta, essa imagem me diz que ali está presente um determinado objeto, eu chamo isso de classificação. Então, eu vou ter esses métodos que hoje muito se usa de aprendizado de máquina e, por exemplo, de planning, eles partem muito do pressuposto que o conhecimento que aquele sistema aprendeu e é por aprendizado que a coisa acontece, aprendizado automático, eu não consigo ver ele explicitamente dentro da caixa preta. Eu sei que, de alguma forma, aquele sistema aprendeu, mas é difícil entender como que ele aprendeu, aonde está o conhecimento, como que as coisas, como que dentro daquela caixa preta, como que ela representa aquele conhecimento que ele aprendeu. Então, existe uma área, toda uma área dentro da inteligência artificial que tenta explicar o que está acontecendo e como que aquela caixa preta, aquela rede neural, aquele sistema de planning, aprendeu e o que ele aprendeu. Então, a gente chama isso de explicação dessa caixa preta. Então, é uma coisa que também a gente vem trabalhando e talvez muitos dos exemplos aqui que eu vou apresentar para vocês estão dentro dessas três grandes áreas. Reconstrução, small data e explicação, essa, a gente chama de visualização também, porque eu vou ver o que está dentro da caixa preta. Até a visualização eu tenho pouco, acho que eu até tirei aqui. A gente teve um paper, até vou comentar com vocês, essas técnicas, essa parte de IA explicável, é uma área bem interessante, eu acho que até gostaria de trabalhar mais, mas não tem muito tempo, até porque a gente trabalha muito por projeto e também ter quem pague essa parte mais de pesquisa básica, vamos dizer assim, já é mais complicado. Mas tu tens técnicas, tu tens hoje técnicas de visualização que muitas delas aplicadas a classificação, o problema de classificação, então tu tem uma caixa preta dessas que vai aprender a classificar objetos que são apresentados dentro de imagens que foram tiradas, tu bate uma foto, tu apresenta para essa caixa preta, ela te diz quais objetos estão presentes ali. E aí eu tenho técnicas que tentam entender e explicar como que a rede aprendeu, como que aquela caixa preta aprendeu. A gente trabalha numa área mais específica que é sistemas de reconstrução e não de classificação, como que eles aprendem. E aí foi uma linha que a gente teve algumas publicações interessantes, alguns trabalhos de pós-graduação defendidos, que é técnicas que me permitem verificar como uma rede aprendeu num problema de reconstrução. Quem ainda não está entendendo o que é um problema de reconstrução muito, agora eu apresento para vocês. Aqui eu tenho um problema de reconstrução que é o quê? Vocês estão vendo essa imagem desse bichinho aqui? É um cachorrinho. Essa imagem é uma imagem bacaninha que eu consigo enxergar que tem um cachorrinho, tem uma outra coisa ali atrás, não enxergo bem, porque para mim está até pequeno para vocês, mas acreditem que tem um cachorrinho aqui e essa imagem está bem clara. Eu posso ter um problema e esse é o problema que a gente traz, onde é a imagem que eu vou apresentar para esse meu sistema, uma imagem escura, uma imagem degradada, por exemplo, porque ela é uma imagem que foi, ela foi adquirida, não, o cara que bateu, não entende muito de fotografia, não calibrou direitinho a câmera e a imagem veio escurecida. Então, o sistema de reconstrução é uma caixinha preta que vai empregar algum algoritmo dessas de inteligência artificial e vai me restaurar essa percepção de entrada, por exemplo, essa imagem. Imagine que eu tenho um robô subaquático que tem um sensor podre que captura uma imagem sub-si, mas aquela imagem ela vem degradada, ela é uma imagem escura tipo essa do cachorrinho aqui. Então, eu desenvolvo aí, tem um povo nosso que está trabalhando, técnicas que recebendo essa imagem degradada me gera como saída uma imagem não degradada ou uma imagem que a gente chama de reconstruída. A gente trabalha muito com reconstrução dentro hoje do ITEC, a gente tem muita gente trabalhando com esse problema específico porque ele decorre de uma necessidade dentro de sub-si que são percepções degradadas do ambiente. Então, a gente usa aí alguns modelos, né, vocês vão ver isso aqui na disciplina, mas isso aqui é um modelo de uma rede de deep learning composta por diferentes camadas baseado aí numa CNN, é o tipo de rede de deep learning que vai receber então, vai aprender a reconstruir essas imagens, tá? Esse pessoal que trabalha especificamente com under e over exposition, o que que é? Eu tenho uma imagem que ou ela é clara demais ou ela é escura demais e eu quero restaurar para uma imagem que seja ok. então aqui é um modelo de proposta, tem um monte de gente trabalhando com isso hoje em dia. Quando a gente começou isso aqui, uma tese de doutorado que está finalizando, quando a gente começou quatro anos atrás, porque o doutorado dura quatro anos, esse era um assunto que tinha uma miséria de gente. Hoje, a cada dia está sendo publicada uma rede nova trabalhando com essa questão da imagem, aqui são alguns resultados, né, então isso aqui, aqui ó, é a imagem de entrada, olha como ela é escura, essa aqui seria a imagem ideal ou a imagem ground true, a imagem que perfeita do ambiente e isso aqui é o que o nosso sistema, a nossa caixinha preta, a nossa deep learning consegue, tá? Então, aqui estão alguns exemplos, essa aqui é a imagem degradada por escuridão, essa aqui é a imagem degradada por, por clareamento demais, né, os dois opostos, aqui a imagem, que seria a imagem sem a degradação e aqui é o que o nosso sistema consegue chegar. Então, para vocês terem ideia aí, então, esse é um problema que a gente trata porque a gente trabalha com robótica, mas a nossa robótica não é construir um braço mecânico, é dotar o robô dessa inteligência. Tu tem um carro autônomo, por exemplo, que está trafegando, o que, dependendo do dia, eu posso ter uma, a imagem que a câmera que está em cima do carro está capturando é uma imagem desse tipo, só que é uma entrada num túnel e eu tenho aí um método que vai me tirar a degradação dessa imagem e em cima disso o algoritmo inteligente de navegação vai saber que eu tenho um túnel ali e que o robô tem que passar pelo túnel, por exemplo, certo? Aqui é o paper de visualização que eu falei para vocês que a gente, métodos de visualização para restauração de imagem, então isso aqui é uma coisa que tem pouca gente trabalhando, restauração não tem, tem muito mais gente trabalhando em classificação que restauração e visualização tem pouca gente trabalhando com visualização em restauração. A gente consegue naquela coisa, então eu tenho uma rede que aprende a, por exemplo, aqui, ah, essa aqui nem é, essa aqui é classificação, eu tenho uma rede que aprende a descobrir se tem cachorrinhos presentes numa imagem e aí eu descubro que qual parte, se tem cachorro, se tem gato, se tem avião, o que que tem naquela imagem? Eu descubro qual parte da rede é responsável por aprender cada uma das classes que aquela rede está classificando. Então, por exemplo, aqui essa rede, vocês não enxergam bem, isso aqui é um monte de focinho de cachorro, então a gente descobre que a rede, uma determinada parte dessa rede, aprende a classificar o cachorro, porque essa rede aqui me ativa focinhos de cachorro para diferentes regiões da imagem. Então, aonde aparecer um focinho de cachorro naquela imagem, essa parte da rede diz assim, eu estou vendo o focinho, e se eu estou vendo o focinho, possivelmente isso seja um cachorro e não uma flor, por exemplo. Então, mais ou menos desse jeito que são essas técnicas, é bem interessante. Aqui, então, a gente está trabalhando em reconstrução, isso aqui é uma imagem sub-si, isso aqui é imagem reconstruída, e a gente aplica aqueles métodos de visualização lá, de classificação do focinho, para entender como que uma rede de restauração aprende a restaurar. E aí, se vocês viram um pouco de processamento de imagem, vocês lembram que tem os filtros, filtro realça-borda, filtro tirar ruído, passa-baixa, passa-alta, a gente consegue ver quais partes dessa rede aprendem cada coisa e a gente consegue perceber que determinadas partes vão ser filtro passa-alta, filtro passa-baixa, assim por diante. A gente consegue ver que se eu tivesse um ser humano e eu desse a ele o problema de restaurar uma imagem, como que eu restauro? Eu, por exemplo, eu tiro os ruídos de fundo, eu destaco as bordas, então eu pegaria essas caixinhas e montaria o meu restaurador de imagem. Eu consigo ver através de técnicas de visualização que a rede aprende sozinha a fazer esse mesmo processo, também escolhendo determinadas partes da sua arquitetura para realizar trabalhos diferentes do tipo uma parte vai tirar o ruído de fundo, outra parte vai recortar as partes importantes da imagem, então a gente consegue trazer isso, então isso foi esse trabalho de pós-graduação nosso, um trabalho de mistrado que veio com essa contribuição. Então são camadas especialistas, uma camada da rede vai aprender a textura, outra camada da rede vai aprender a cor e assim por diante. No Small Data, então já falei um pouco para vocês, a gente trabalha então nessa coisa de que eu não tenho muitas imagens, eu não tenho muitos dados para fazer com que esse meu sistema que aprende por dados e aí está a ciência de dados, para fazer ele aprender, então eu tenho que me virar com o que eu tenho. Eu tenho aqui um exemplo que são, não é subsista, aqui é o RISI que a gente chama que é imagens com neblina, por exemplo. Então o que que eu faço, como que, por que que isso são Small Data? Porque eu não tenho muitos dias nublados, por exemplo, para um carro autônomo que anda em lugares nublados, eu não tenho como, até eu tenho talvez os dias nublados, mas eu tenho, quando eu ensino para a rede atirar a neblina de uma imagem, eu teria que ter a imagem sem neblina e com neblina e ter um quantitativo grande desses pares anotados da condição perfeita e da condição degradada é uma coisa difícil, eu não tenho um milhão, um bilhão de imagens que eu tenha o parzinho, imagem degradada e não degradada. Então a gente vem trabalhando muito com isso quando eu não tenho esse par, principalmente devido a essas necessidades que a gente vem da percepção robótica, seja para subsírito, seja para carro autônomo, essas coisas que a gente vem trabalhando e como que eu faço nesse momento? Como que eu vou trabalhar? Quais vão ser as técnicas que eu vou empregar? Sabendo que eu estou no mundo dos Big Data, mas eu não, usando técnicas de Big Data, usando técnicas de aprendizado de máquina, mas eu não tenho Big, eu tenho poucos, então é uma coisa que a gente vem trabalhando. E aí alguns resultados, assim, essa aqui é a imagem original, olha o que é a imagem degradada por neblina, eu não sei se está bom de enxergar isso aqui, vocês devem estar enxergando pequenininho, mas dá para ver que a imagem tem muito neblina. Aqui eu tenho outra imagem com neblina e aqui eu tenho alguns resultados aí dessas técnicas que eu aplico para uma caixa preta e ela me dá sem neblina com poucos dados. Aqui eu trago um outro exemplo, eu vou falar muito de exemplos de projetos agora daqui para frente, então até para vocês terem ideia do que que esse conhecimento que vocês vão trabalhar em IA pode estar aí resolvendo problemas reais. Isso aqui é um problema, a gente chama de coral sol, é um problema super grave que o Brasil tem hoje. Lá da China, preso nos navios, veio uma espécie de um coral que quando ele se desprende, ele vai para o fundo e ele começa a tomar conta, ele cresce muito rápido na costa brasileira e a gente tem um risco de acabar, inclusive, com a biodiversidade da costa, dependendo do lugar onde ele se instala, porque ele vai se instalando e eu não sei, um coral é tipo um... Ele tem uma textura meio de pedra, assim, né? E aquilo ali se instala e acaba com o que está embaixo. Então, hoje, tem um problema muito grave que é como que tu tira isso dos navios sem que, primeiro, um navio, um petroleiro desses, o fundo dele é do tamanho de dois campos de futebol. É um passo muito grande. E esse coral-sol, ele vem grudado em todo o fundo. Tu não tem como tirar. Para tu tirar um navio desses e limpar, é caríssimo. Não existe, por exemplo, no Brasil, talvez só aqui no DIC de Rio Grande que está parado para tu tirar um navio desse. Então, como que tu tira esse coral-sol? Tu tira fazendo um robô para ir lá embaixo. Tu bota até mergulhador hoje em dia, mas é caríssimo também. Tu imagina um mergulhador em dois campos de futebol embaixo de um casco do navio. Então, é uma aplicação de robótica. A gente tem que identificar esses corais, a gente tem que saber onde eles estão. E aí tem o pessoal da mecânica que está fazendo uns bagulhos vibratórios que vão escolar aquele coral. Tem uns bagulhos que vão puxar, sugar aquele coral que desprendeu. E tem até uma usina que vai processar aquele coral e vai gerar óleo combustível. É assim, é um mega de um projeto. E a gente está entrando na parte de percepção desse sistema. É aí que a gente entra, que é o que a gente faz, percepção robótica. Então, a gente tem aí um... Deixa eu ver se eu estou com uma imagem melhor. Bem, eu tenho um trabalho de doutorado que trabalha exatamente nisso que eu já comentei com vocês. É reconstrução de uma cena de percepção admitindo que ela é degradada. Eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas ela é muito escura porque está embaixo do casco do navio. Praticamente, você não tem luz nenhuma ali. Você vai trabalhar com uma luz artificial que tem 300 mil problemas e eu não tenho par de imagem. Eu não tenho como ensinar esse sistema. Isso é uma imagem degradada e isso não é. Eu não tenho imagem não degradada. Eu não tenho como tirar a água do oceano e tirar imagens, fotos, ou seja lá qual o meu sensor, dele sem a água. Então, eu não tenho referência nisso. A gente, então, está trabalhando... Isso aqui, desculpa, é uma tese de doutorado de um estudante, onde a gente admite que não tem imagens espalhadas, ou seja, não tem como ensinar a rede o que é não degradação. Tem muita gente que trabalha com isso em subsi, que pega uma imagem do indoor, uma imagem do meu quarto aqui, bate uma foto, simula que tem água dentro e ensina a rede o meu quarto com água e o meu quarto sem água. Só que aí, tu bota essa rede a reconstruir, em vez dele reconstruir, por exemplo, uma hélice de um navio ou ele reconstruir um coral ou ele reconstruir um caranguejo, ele reconstrói uma cadeira, porque ele aprendeu a saber que uma cadeira embaixo da água, uma cadeira simulada embaixo da água. Então, não me adianta, é muito complicado eu trabalhar com simulação, porque a minha simulação, eu não tenho imagens subsi, nem com água nem sem água. Então, com água tem, eu tenho, mas sem água não tem como simular o efeito da água porque eu não tenho imagens subsi sem água. Então, é um desafio, é uma coisa complicada. Então, a gente está trabalhando o quê? Eu ensino, eu faço uma rede que ela vai aprender a, a gente chama encoder decoder, ou seja, eu apresento uma imagem subsi e a saída da rede vai ser uma imagem subsi. Só que eu pego aquela imagem subsi e eu degrado aquela imagem subsi. Eu degrado usando alguns filtros de degradação. E aí, quando eu calco, eu mostro para a rede, eu digo assim, a tua saída não é essa que tu me deu, é uma imagem muito mais degradada. E aí, eu ensino a rede a limpar uma coisa que ela degradou. E ensinando ela a limpar uma coisa que ela degradou, eu mostro futuramente uma imagem subsi, ela desdegrada ou ela melhora essa imagem. Então, a ideia é a seguinte, eu ensino, eu apresento para a rede, a rede, ela tem que dar uma imagem melhor. Só que, ela me dá uma imagem melhor, mas eu minto para ela, eu digo que ela não me deu uma melhor, que ela me deu uma muito pior. Se eu digo que ela me deu uma muito pior, ela vai tentar limpar mais do que deveria. Limpando mais do que deveria, eu tenho uma imagem que sai mais limpa do que a sua entrada, sem nunca ter visto uma imagem mais limpa. Mais ou menos, essa é a proposta que a gente está trabalhando aqui. Aí, tem uns detalhes de rede aqui que não vai servir nesse momento para vocês, como que a gente faz isso. Eu tenho um outro projeto bem interessante que também está dentro da coisa da percepção. Esse projeto terminou, foi um projeto grandão. Eu suponho que eu tenho um robô que tem que soldar placas metálicas. Se eu pegar um navio, uma plataforma de petróleo, ela é uma colcha de retalhos de placas metálicas. Eu chego a ter centenas de quilômetros de placas soldadas nessa colcha de retalhos que compõe a lateral de uma plataforma do navio. Então, você otimizar esse processo de soldagem é muito importante no momento que você constrói ou que você dá manutenção. e isso vale muito dinheiro, seja porque você vai gastar menos insumos, seja porque você vai ter menos gente trabalhando. Então, tem toda aquela coisa de por que usar robótica. Então, eles têm os robôs para fazer essa soldagem que a gente chama de robô de trilho. Você bota um trilho, o robô vai preso no trilho e o bracinho dele vai soldando porque eu tenho, são linhas de soldagem. É como se fosse uma colcha de retalho mesmo. Só que esses robôs, eles são burros. eles não enxergam o ambiente, eles não percebem o ambiente. Você bota o trilho do lado do que tem que ser soldado e como é uma linha reta, o robô anda dentro do trilho e sobe. O que a gente fez? A gente adotou esse robô de percepção. Então, aqui está até, não sei se dá para enxergar, uma atitude de soldagem ali. E eu tenho, o robô enxerga, a gente chama de chanfro. Chanfro é esse buraquinho onde a gente tem que botar, depositar sol. Então, a gente faz em tempo real essa identificação do chanfro com uma câmera só. Vocês sabem que eu tenho um problema de profundidade, de saber a profundidade do buraco onde vai ter que ser soldado, porque eu só tenho uma câmera. Mas a gente faz todo esse tipo de tratamento aí utilizando técnicas de computação visual ou de visão computacional, que é uma coisa que a gente trabalha bastante. Esse projeto deu três patentes. Agora, a gente está depositando três patentes. E a gente usa muitas técnicas de muita divisão computacional para identificar, então, o chanfro a ser soldado, quanto que a gente vai ter que depositar de material, o tempo que a gente vai ter que fazer a costura para o robô soldar e o controle da máquina de solda. Então, a gente controla tanto a velocidade do robô quanto a velocidade da máquina de solda que faz o depósito do material. Isso combinado, então, gera um sistema que, em função da percepção do ambiente, me gera um desempenho, assim, se vocês vissem, a qualidade que a gente tem hoje da soldagem, ela é, a gente tem isso avaliado, a gente ganhou muito em termos de qualidade, envolvendo menos pessoal, colocando o pessoal menos em risco. Eu tinha antes um funcionário que tinha que ficar do lado do robô, agora um funcionário pode acompanhar cinco robôs ao mesmo tempo. Além disso, depois que fez a solda, a gente faz uma inspeção visual, o robô passa com a câmera nesse chanfro e ele me dá um diagnóstico da qualidade de soldagem, fazendo aí análise de padrões que ele encontra nessa soldagem já realizada por ele mesmo. Então, eu tenho inspeção de soldagem casado nesse projeto. Esse aqui é um projeto que entrou esse ano, é um projeto que tem um monte de gente trabalhando hoje em dia, a gente chama de Tote. Tote é o deus egípcio da imprensa, da escrita, né? Se é um projeto com a Petrobras, se a gente tem que, hoje a Petrobras compra um parafuso, ela tem uma nota de compra, ela tem uma especificação desse projeto, esse conjunto de documentos a gente chama de data book. Então, o data book para comprar um parafuso deve ter umas duas ou três folhas. Quando a Petrobras manda fazer na China uma plataforma, tudo que foi dentro da plataforma, todos os parafusos, todas as soldas, todas as casinhas de máquina, tudo que vai numa plataforma, compõe um data book daquela plataforma que deve ter aí umas 150 mil páginas. Esses data books, então, de 10 páginas ou de 150 mil páginas, eles são digitalizados. Então, eu tenho um problema, primeiro, que eles querem transformar essa informação escaneada numa informação que eu possa acessar, que eu possa botar ela num banco de dados. Então, a gente chama isso de estar dentro da área de indústria 4.0, digitalização da indústria, que é transformar esses documentos que hoje são escaneados em documentos que eu possa acessar eles digitalmente, certo? E posso trabalhar aí algoritmos inteligentes em cima. Então, a primeira coisa é isso. A segunda coisa é o que a gente chama de completude. Estão presentes naqueles documentos o que tem que estar presente? Então, num pacote de 150 mil páginas, eu tenho que ter 5 mil qualificações de solda, não sei quantas. Então, isso é completude. os documentos que deveriam estar naquelas 150 mil páginas estão ali, primeira coisa. Segundo, é conformidade. Aquele documento que tem, que está ali por conta de uma norma técnica, ele atende a norma técnica, então, tem que ter tanto de chumbo numa folhinha que é uma qualificação lá da solda, que tem que ter tanto de chumbo, tanto não sei o quê. Tem uma tabelinha que diz isso, que tem que respeitar. Está respeitando a norma? E o terceiro é má-fé. O que acontece? Os caras, tu manda fazer uma qualificação na China, o cara usa uma qualificação que ele fez para um outro ensaio teu de três anos atrás, por quê? Porque tem um inspetor hoje, que a Petrobras gasta horrores de gente, a gaga de inspeção, o cara passa o dia inteiro olhando esses documentos para identificar má-fé. Por exemplo, o chinês lá do laboratório usou uma qualificação, ele não fez o certificado, ele não fez o teste na tua amostra, ele usou uma amostra que ele mandou para a Petrobras há três anos atrás, era outro inspetor, ninguém vai lembrar. Ou seja, além de ter um documento com 150 mil páginas, eu tenho 10 mil documentos com 150 mil páginas e eu tenho que fazer essa má-fé entre documentos. Então, é um problema de ciência de dados aí bem interessante, que a gente está usando muita gente para trabalhar, todo o nosso potencial em ciência de dados hoje praticamente está dentro desse projeto. Então, é Big Data, conformidade a normas, completude e má-fé os grandes grupos que a gente está trabalhando. Eu tenho pesado de OCR, porque nenhum OCR hoje existente trabalha com isso, porque eu tenho, é assim, eu tenho que achar nesse documento uma válvula que se chama C4SA. Quando eu escaneei o documento, o meu OCR existente, ele vê que C4SA é casa, nunca vai ser o número de uma válvula, porque ele foi treinado e muitos dos OCRs hoje são baseados em aprendizado de máquina, mas ele foi treinado para reconhecer português, inglês, ele vai tentar botar house, vai tentar botar casa, vai tentar botar uma palavra que ele conhece. E as palavras não são as palavras do nosso dicionário. Nosso dicionário é um dicionário que é tubulação, que é C4SA. Então, a gente tem problema de OCR monstruoso nisso aqui para ser resolvido. A gente tem problema de implementação, então desempenho, porque isso vai rodar em 300 mil refinarias, ao mesmo tempo, a gente tem que ter um banco de dados que dê suporte para isso. Tem todo um problema de sistemas distribuídos aí, segurança de informação, estão umas coisas aí que não é B&A, mas que estão dentro de um pacote grande. A gente está usando muito de Graph Embedded para trabalhar a questão de relacionamento entre diferentes data books entre si. Então, tem um grupo que só está trabalhando com isso, a gente está trazendo muita coisa de redes sociais, então, como que hoje estrutura as relações em redes sociais para estruturar as relações entre os data books. A gente está usando a ontologia também para fazer toda essa classificação dessas informações dentro de um único data book. Então, assim, o que tiver hoje de... A gente está usando processamento de linguagem natural também, tem pessoal que está trabalhando só com processamento de linguagem natural, porque eu tenho texto escrito à mão, eu tenho texto escrito em chinês, eu tenho texto escrito em alemão, porque um certificado vem em alemão, uma parte em inglês. Então, assim, é um problema muito complexo, esse é um projeto de quatro anos, mas é um projeto que... E a Petrobras tem muita demanda, cada dia a gente tem um cliente novo deles lá que vem com uma nova demanda. Agora, por exemplo, a gente tem Form Understanding, eu não sei se vocês... É uma parte do processamento de linguagem natural, processamento de texto, que é entendimento de dados formatados. E eles não têm muitos templates, assim, um data book vem de um jeito de um fornecedor, vem de outro jeito de outro fornecedor, e linha e coluna significa coisas importantes. A gente tem que saber, então, o que é uma tabela, o que é um cabeçalho, o que significa, qual é a semântica associada a cada uma das partes que compõem esse documento que chega na nossa mão. E tem documento de tudo que é tipo, vindo de tudo que é lugar do mundo. Então, é um projeto bem interessante aí, não tanto robótica, mas com uma aplicação de ciência de dados na indústria que entrou para nós esse projeto. Esse aqui é um projeto bem legal também, que é, são dois projetos com a Iara Brasil, é uma empresa de fertilizantes aqui da volta, que, só um pouquinho, pessoal. Tá, minha mãe entra aqui. Quem nunca entrou numa empresa de fertilizantes, tem sorte, porque talvez seja o lugar mais inóspito da face da terra. Então, não consegue enxergar um palmo de distância, porque é poeira por tudo, é muita, é muita, muita poeira, e não adianta tentar dizer para vocês o que tem de poeira numa empresa de fertilizantes, porque tu nunca vai fazer ideia sem nunca ter entrado dentro, tomara que nunca nenhum de vocês precise. Mas assim, tem muita poeira, o que eu puder tirar de pessoas desse meio ótimo, maravilhoso, mas também, tudo que eu botar lá é muito complicado, porque tudo empoeira demais. A gente tem dois projetos com eles hoje em dia. Eles têm tubulações que são de dois metros de diâmetro, por onde passa essa poeira, esse pó, é esse adubo. Imagine que o adubo é umas pedrinhas, e essas pedrinhas elas passam por tubulações e elas passam numa velocidade que fica se batendo e gera poeira. Basicamente, esse é o processo. Essas pedrinhas, elas entopem essa tubulação, e elas entopem, tipo assim, a cada mês, eles têm que parar a planta, entrar alguém lá e desentupir com uma pá dentro de uma planta que está cheia de pó, numa tubulação de dois metros, que o cara não consegue nem quase ficar em pé. Ele entra com uma pá e tira. É incrível, assim, se vocês dizem como que eles fazem a coisa manualmente. Essas paradas, eles geram um prejuízo de 300 milhões de reais por ano. Então, se eu minimizar essas paradas, por que que para? Porque na tubulação, um top. Eu tenho um baita lucro para empresas. Então, qual é a nossa aposta? A nossa aposta é a seguinte, eu não preciso parar com uma... Eu não preciso parar para saber se está sujo ou não e eles não sabem se está sujo ou não. Eles até param para ver se está sujo. E eu não preciso botar uma pessoa lá dentro. O que que a gente está propondo? A gente está propondo um sistema de percepção baseado em câmera infravermelha que a gente admite, é o que a gente está torcendo e a gente já tem alguns resultados sobre isso, que aquele pó depositado que vai empilhando, ele muda, ele tem uma capacidade de condução térmica diferente do ar que está lá dentro. Então, se eu pegar uma câmera térmica e bater uma foto dessa tubulação, eu vou ter um perfil diferente nessa foto térmico quando a tubulação está mais cheia ou quando ela está mais vazio. Eu consigo identificar um padrão de depósito ou melhor, de entupimento dessa tubulação batendo uma foto externa, uma foto térmica dessa tubulação sem precisar abri-la. Então, esse é o primeiro trabalho. E eu não tenho uma foto bonita dele aqui, infelizmente. Mas vocês estão vendo aqui, isso aqui é uma foto térmica. Eu consigo ver aqui nesse azul, mais à direita embaixo, isso aqui é um morrinho que formou dentro da tubulação. Isso aqui é uma tubulação de dois metros de ano. Ou seja, eu consigo mapear esse depósito sem precisar entrar lá dentro. Mais do que isso, eu consigo ter um modelo desse depósito. Então, eu consigo mapear em 3D qual é a altura de depósito ao longo do tempo a partir disso. tendo esse comportamento mapeado perfeitamente através dessa imagem térmica e eu uso, eu estou usando hoje redes neurais para me fazer esse mapeamento, ou seja, essa identificação desse padrão de depósito. A gente está trabalhando com os canhões de ar. Então, vocês imaginam um canhão de ar que dá um, é tipo um botijão que é cheio de ar. Se eu solto a válvula do botijão, ele faz puf! Então, a ideia é eu colocar esses botijões na volta dessa tubulação e eu vou ter uma automação que vai me disparar esses canhões de ar de tempos em tempos perfeitamente, porque eu sei perfeitamente o modelo de depósito e esse ar vai fazer com que a areia, a poeira suba, a poeira subindo tem lá um fluxo de ar que vai empurrar e ela não vai grudar e não vai fechar. Então, isso é um projeto, ele não chegou ao fim, tem patente, isso que eu falei para vocês, a ideia nossa é patentear esse sistema, a gente não terminou ainda, mas eu tenho, então, duas inovações aí. A primeira é um método não invasivo para detecção a partir de imagem térmica do perfil de depósito e o outro é um método baseado em ar comprimido muito bem ajustado a partir de um modelo que não me deixa esse depósito entupir porque de tempos em tempos eu dou o canhão de ar e a poeira sobe e não gruda. O outro, então, aqui está a proposta, a gente usa, aí tem uma coisa muito legal, a gente está trabalhando em escala, então, eu não posso fazer nenhum experimento, eu não tenho dataset, eu não consigo dataset nisso para ensinar o meu sistema, eu não tenho, na coisa da caixa preta que aprende usando técnicas de machine learning, eu não tenho dataset para isso porque eu não tenho como entrar dentro daquilo ali, eu não tenho como parar a planta e entrar. Então, a gente trabalha em escala, eu tenho uma mini planta dentro do laboratório, eu tenho um laser 3D que retorna exatamente, milimetricamente, qual é o nível de depósito dentro da minha maquetezinha, e aí eu tenho depois um mapeamento do problema em escala para o problema real onde eu tenho small data, e no problema em escala eu tenho big data porque eu tenho isso dentro do laboratório. Então, é um projeto interessante isso aí. Esse aqui é um outro projeto lá com a Yara também, porque tudo é dependente do tamanho do tal do grãozinho. Se o grãozinho está grande, tu tem que aumentar a temperatura dessa tubulação. Se o grãozinho está pequeno, tu tem que diminuir a temperatura. Como que eles veem se o grãozinho está alto ou pequeno? Ele tem um cara com uma pá no meio dessa coisa vestido de astronauta que tira uma amostra dessa esteirinha, isso aqui é uma esteirinha, tira essa amostra da esteirinha, mexe na mão assim e diz como é que está o nível da granularidade que a gente chama. Existem granulômetros visuais, existem, são caros, eles têm que fazer um desvio da planta, eles tiram uma amostra da planta, então tu monta uma paraternalha imensa de grande e ele faz uma análise por laser do tamanho do grão. O que a gente está propondo? A gente está propondo colocar uma câmera vista superior, em cima da, que está a câmera em cima da esteira por onde passam os grãos e essa câmera ela faz essa análise, a imagem dessa câmera entra num sistema desses de deep learning, a gente está usando deep learning para isso, vocês vão ouvir eu falar de deep learning porque é uma metodologia que a gente tem usado há muito tempo, há algum tempo já, e essa rede ela é treinada para reconhecer, para me dar o resultado que uma peneira, eles usam muito peneira, eles passam aquele próximo de uma peneira e dependendo da peneira que eles passam ele me diz qual é a granularidade do grão. Então a gente trabalha com essa rede, com essa caixa preta de machine learning para aprender, dado uma imagem superior da minha esteira, qual é a granularidade média daquele grão. Tem trezentos problemas aqui, eu tenho a poeira na imagem, imagem altamente degradada, eu tenho uma pilha empilhada de grão, então o grão que a câmera está enxergando não é o grão, ela não enxerga os grãos que estão lá embaixo, vocês imaginem, é um morrinho de grão em cima dessa esteira. Então eu tenho que entender, eu tenho que tentar inferir padrões de depósito de grãos, como que eles vão se depositar uns por cima dos outros, para a partir da imagem de cima, eu conseguir inferir qual é a granularidade de todo mundo que está embaixo. Então é um problema interessante aí e está dentro desse projeto com a Yara. aqui é um projetinho que a gente tem, eu tenho um aluno de doutorado trabalhando nisso, é uma rede social para trocas, na verdade é uma demanda até da prefeitura aqui, ela vai entrar agora pós-covid, é o Eutramp, então eu tenho, eu tenho, eu sou manicure, né, então eu coloco ali meus serviços, eu tenho um apoio de agenda e as pessoas entram ali para contratar diferentes tipos de serviço, eu quero um serviço de manicure, eu também, eu uso o Eutrampo para isso, eu posso fazer escambo, eu tenho valoração de serviço, então a ferramenta te indica se tu está cobrando 20 pila e devia estar cobrando 25, também tu tem sugestões, tu tem um sistema de recomendação rodando aí por trás, então essa ferramenta eu trago para vocês, ela parece ser mais tecnológica, mas ela tem duas coisas que a gente trabalhou usando o IA, a IA não de planning, mas vamos dizer assim, uma IA mais tradicional, a primeira, sistemas de recomendação, então dado que eu tenho um conjunto de coisas a serem recomendadas, qual é a melhor coisa a ser escolhida para aquela pessoa, eu tenho um pessoal trabalhando com isso, inclusive informática na educação, a gente até ganhou o melhor paper agora no SBI o ano passado, foi uma coisa que a gente resolveu trabalhar, vamos aplicar em educação, vamos, que foi assim, eu tenho, vocês imaginem no ambiente online, tipo um ambiente de maratona de programação, eu tenho cinco mil problemas, a gente tem no Brasil o URI, que é um ambiente que o pessoal da universidade, ai, me esqueci agora o nome da universidade, eu não sabe, Ricardo, o pessoal do URI é da, pronto, não sei, mas é uma universidade que desenvolveu, é um site que tem mais de cinco mil problemas de programação, e o estudante vai fazendo aqueles programas, e vai treinando para maratona de programação, esse, esse, esse ambiente, então, ele, qual o problema que eu vou pegar para fazer nesse momento? Eu, se eu pegar um problema muito difícil, pode ser que eu, eu me desestimule, porque ele é difícil demais, se eu pegar um fácil demais, eu posso me desestimular também, porque ele é fácil demais, então, qual é o melhor problema, né, aí a gente vem com as teorias lá, de Piaget, tem toda uma, peraí que estou tocando meu celular aqui, tem todas umas teorias educacionais, que, que tentam, que refletem a respeito de qual é o melhor objeto de aprendizado para um determinado estudante, então, a gente traz essas teorias, e aí a gente usa coisas de xadrez, né, tem um, no xadrez a gente usa o elo, que é um troço que ranqueia jogadores de xadrez entre si, então, a gente traz o elo para sistemas de recomendação, também a gente está usando dentro do Eltramp, então, trazer uma coisa que é um pouco diferente de imagem, então, a gente está usando o TRI também, sabe, o TRI é aquele que se usa na Enad, a gente tem composição do elo com o TRI para ranquear, entre aspas, esses objetos a serem representados para o usuário e os diferentes tipos de usuário para fazer o bom match, então, esse é um troço também que a gente trabalhou. A outra coisa do Eltramp, que é interessante, que a gente trabalhou também com IA, foi a questão da motivação, então, tu trabalhar, tu tentar entender qual a motivação, como que tu transforma, como que tu fideliza e como que tu motiva o teu cliente, certo? Tem um cara chamado Fogg, que é um cara lá da psicologia, que ele identifica muito bem quais são esses elementos que compõem a motivação do indivíduo, e aí a gente faz um modelo computacional que representa essa teoria do Fogg, de forma a incorporar esses modelos motivacionais em ferramentas de recomendação. Então, a gente tinha um projeto anterior que se chamava Sapiens, que era um projeto com uma startup que ela estava vendendo plugs inteligentes para casa. Então, aquela coisa que liga e desliga automático, liga pelo celular. Então, a gente embutiu essa teoria motivacional para que uma percepção que citei desses sistemas domóticos de casa inteligente é que tu instala, aí o sistema começa a apagar a luz, ele toma a decisão de apagar a luz e tu fica bravo, aquilo te incomoda, dá três meses, tu desliga tudo e tu fica tudo contigo no botão. Tu tira a parte automática de tomar a decisão porque isso incomoda o ser humano, alguém tomar a decisão por ele. Então, o que a gente estudou? A gente estudou esses sistemas motivacionais e a gente percebe em função do comportamento do cliente, do usuário, esse sistema vai ser mais invasivo, ou seja, ele vai lá e desliga a luz porque ele já percebeu que o cara não se nóia com isso, ou ele vai lá e sugere para o cara que tal desligar, ou ele não faz nada e ele vai se adaptando ao usuário. Pronto, passei o outro ano. Aqui vem uma parte de subsi, que a gente chamava esse projeto de Netuno, então continua, é um bando de gente trabalhando em diferentes áreas aqui, eu trouxe alguns para mostrar para vocês, então vai de navegação autônoma, uma parte que hoje a gente está começando a se envolver mais, que é a parte de navegação autônoma de navio. A gente trabalhava muito com navegação de robôs subaquáticos, mas uma área que está crescendo é navegação de navios, inclusive a gente está representando o Brasil hoje na AIMO, que é a International Maritime Organization, que é na Inglaterra, é quem regulariza todas as normas internacionais de navegação, e isso agora está sendo feito. Existe uma cobrança grande, por exemplo, da Royce-Royce, a Royce-Royce está hoje pronta para lançar a navegação autônoma, ela não lançou ainda, por quê? Porque as normas internacionais ainda não dão suporte à navegação, a gente chama nível 4 e 5, 5 níveis de autonomia de navegação. Então, esse grupo é o grupo da AIMO hoje que estuda a regulamentação dessa navegação autônoma. Tem todo um pessoal hoje estudando a questão de regulamentação desses novos robôs imersos em ambientes que antes não tinham robôs. Já tem robô trabalhando em ambientes industriais há muito tempo. Já tem uma faixa que se você tem um robô industrial, aqueles grandão com braço, não permite ninguém passar por ali. Mas se eu tenho um carro que está andando numa via pública, o relacionamento não pode ser o mesmo relacionamento de um robô industrial. Então, tem todo o pessoal que está estudando essa normatização, a questão da ética, acho que talvez o Ricardo vai trazer alguém para falar sobre ética na IA. Então, a gente está trabalhando hoje na normatização de navegação, normas de navegação internacionais para possibilitar a entrada de navios autônomos, inclusive o nível 5 de autonomia. Nível 5 de autonomia é ninguém a bordo do navio como o nível 5 de autonomia. E assim, é muito, é uma, a área marítima ela é muito conservadora. Então, para isso aqui realmente estar chegando na área marítima é que a gente vai ser atropelado por veículos autônomos certo, sem volta, em 10 anos eles vão estar por tudo. Porque se chegou no navio é que já chegou em todos os outros. Inclusive, a própria indústria aeronáutica, não é a aeronáutica que a gente fala, aviônica, aeronáutica, sei lá, ela é não tão conservadora quanto a marítima. A marítima é muito conservadora. Tá, aqui eu tenho então um projeto que é muito bacaninha, que é é robótica e aí há, assim, vocês já entenderam esse problema do vou voltar para o robô subaquático. Tu larga o robô subaquático dentro d'água, tu deixa ele andando meia hora, tu não sabe mais onde ele está. O que que se faz com ele? Uma técnica que se faz é subir com ele para a superfície. Porque quando ele sobe para a superfície, ele liga o GPS e o GPS comunica com o satélite e ele dá um reset na localização dele. Só que isso assim, às vezes, tu está a dois quilômetros de profundidade, por exemplo, num posto de petróleo e tu tem que, não vai dar um reset, subir dois quilômetros, demorar cinco horas para saber onde é que tu está. Depois tu desceu de novo, não sabe de novo. Então, reset resolve, mas reset tem essa confusão toda. Quando eu subo, eu já não sei onde eu queria me localizar, eu já não me localizo. Pronto, eu tenho que voltar para lá. Então, o problema da localização é complicado. O que que a gente trabalha, trabalhou? Eu tenho imagens de satélites de uma determinada área e eu tenho um robô que mergulha e que tem imagem acústica de onde ele está andando. Se ele estiver trabalhando em águas médias e rasas, às vezes, feições que ele vê embaixo d'água, tipo um poste de um pier, tipo um poste de uma plataforma, eu consigo, tipo a lateral de um pier de porto, eu enxergo isso embaixo d'água e eu enxergo isso olhando de uma imagem de satélite. Ou seja, isso é um problema que a gente chama de um problema que eu tenho, um ambiente a ser percebido e esse ambiente a ser percebido, ele é percebido por diferentes vistas, o meu vovê lá de cima do satélite, o outro eu vou ver, por exemplo, com o sensor que está apontando para a frente e mais do que isso, por diferentes tipos de sensores. Então, é um problema de fusão de multiambientes, porque eu estou chamando ambiente de cima ou ambiente de baixo, cada um com uma vista diferente e cada um sendo visto por um sensor diferente, ou seja, uma representação computacional. Eu tenho dois domínios diferentes, o domínio das imagens aéreas e o domínio das imagens acústicas. Então, como que eu, usando esses dois domínios, eu melhoro a minha localização do robô? Basicamente, esse é o desafio. Estão vendo aqui? Isso aqui é uma imagem de satélite. Isso aqui é o que o robô enxerga embaixo d'água com um sistema acústico. Como que eu, usando essas duas coisas, eu consigo melhor localizar o robô? Então, a gente está vindo aí com uma proposta de triplets, acho que é um tipo lá de deep learning, que você trabalha com pares, você vai dizer se uma imagem do Google Earth, uma imagem de satélite, ela é parecida, ela é do mesmo lugar que uma imagem acústica que o robô está vendo lá da sonda. E ela não é igual uma outra imagem acústica de uma outra posição. E a gente trabalha com isso e vai ensinando a rede disso e a gente está vindo com um método para fazer esse tipo de coisa. Entendem o problema? O que é o problema? Eu tenho uma imagem de satélite e eu tenho uma imagem acústica completamente diferente, subscível, olhando de outro ângulo aquele ambiente. E eu quero descobrir em qual localização que está o robô a partir dessas duas percepções diferentes. Então, isso é uma tese de doutorado do menino nosso. Hoje, ele está até na Austrália fazendo toda a parte experimental de robô lá, porque eles têm uns robôs experimentais bem legais. Isso aqui é uma coisa diferente também que eu trouxe para vocês, que é biosensores. É uma coisa que entrou um projeto europeu, um consórcio chamado Austrál, onde a gente vai fazer sensor de visão, câmera para a qualidade da água. Tem um monte de coisa que a gente vai fazer ligado mais à agricultura. O que é agricultura? É produção de peixes em cativeiro, camarão, uma coisa que tem muito a ver aqui com a região aqui de nossa, essa questão da pesca, e a pesca, a agricultura é uma área que tende a crescer no Brasil. Então, o que a gente desenvolveu? Vocês conhecem os mexilhões, mexilhões lá de Santa Catarina, por exemplo, eles grudam, grudam nas pedras e eles abrem a boquinha deles para entrar água em função da água que entra dentro da concha, eles fazem a sua nutrição. Então, a abertura da concha para entrar água e em função da água que entrou eles filtram e retiram lá os saios minerais, as coisas que eles têm que retirar. O que a gente está trazendo? Dependendo do nível de contaminação daquela água, por exemplo, se você tem diesel, se você tem gasolina, se você tem microplástico, que hoje é um problema complicado, dependendo do nível de oxigênio, porque também dentro dessas bacias onde eu cultivo peixe, eu tenho que controlar o nível de oxigênio. Se eu tiver oxigênio demais, eles se reproduzem muito rápido, por exemplo, camarão e uns comem os outros. Se eu boto pouco oxigênio, eles não crescem e ficam pequenininhos. Então, o nível de oxigênio é tão importante. Dependendo do nível de oxigênio, a boquinha abre mais ou abre menos, porque ele está precisando de mais ou menos oxigênio para comer. Então, o que a gente fez? A primeira proposta que a gente trabalhou, a gente instrumenta, em vez de grudar eles nas pedras, que nem lá em Santa Catarina, a gente gruda eles eu não tenho aqui uma palavra deles grudados. Aqui, a gente gruda eles numa espécie de uma tábua, numa matriz, e eu instrumento eles, eu trabalhei com sensor magnético, então eu colo na casquinha dele um sensor magnético, que percebe quanto que ele está abrindo. E em função, a gente recupera esses dados, a gente analisa esses dados, e a gente identifica padrões de contaminação na água a partir do reflexo dele de abrir e fechar. Ah, e a gente bolou, e aí tem uma parte tecnológica, a gente bolou essa caixa que tu bota, então é um, está pronta uma caixinha que é de um sensor baseado nesse tipo de de elemento, né? A gente não machuca, eles também são, esse tipo de animal, eles não têm, eles são invertebrados, então os animais invertebrados também tem toda uma parte aí que a gente fez uma análise, porque também não machucar o animal, então está tudo isso, a questão de, de, como é que é o nome? Não é ética? Ah, quando tem que passar nos comitês lá, tudo isso a gente teve esse resguardo, a gente trabalha com o pessoal da biologia, são eles os que entendem o comportamento de bicho, e a gente instrumentou e está um troço bem legal, assim, os comportamentos, a gente consegue, então dizer, o nível percentual de contaminação, a gente está hoje mais com diesel e com gasolina, a gente está agora indo para o microplástico, o microplástico vai ser um desafio maior, porque esses padrões, eles não são tão facilmente identificados no caso do microplástico. Aí a gente fez um outro, a gente tem um outro trabalho, que é não colar mais nada nesses bichos, e sim instalar uma câmera, e essa câmera, ela está instalada, não está que nem aqui com tripé, a gente tem esse dispositivo, e a gente faz o que? A gente filma, a gente mageia essa abertura e fechamento, e aí a gente não precisa colar mais nada neles, e se obtém também essa resposta comportamental, a gente chama isso de resposta comportamental, e em função desse padrão comportamental, a gente estima aí a quantidade de contaminantes. Então, esse é o projeto, tem aí um ano, e agora ele está entrando num projeto europeu, a gente tinha ele como, a gente lançou ele, achando que ia dar bom caldo, e no final ele tem uma boa receptividade. Já estou terminando, Ricardo, isso aqui nem é meu, esse projeto, mas eu trouxe, que eu acho que também é uma coisa interessante, isso aqui é o Paulo Drills, é um professor do Nautec, não sei se também, colega aí, parceiro, né, Ricardo? O Paulo tem trabalhado bastante com essa questão de agro, é uma área que ele vem trabalhando, a gente tem muita demanda, o Paulo, inclusive, mora em Pelotas, né, a gente tem metade dos nossos professores pelotenses, e aí ele tem uma interação muito boa aí com os sindicatos de pequenos agricultores, e ele está trabalhando em desenvolvimento de soluções englobando visão computacional e robótica, mas isso com foco em pequenos agricultores, então, são soluções de baixo custo, mas que trazem aí uma porta, porque ele tem a demanda desses produtores rurais, ele tem essa interação muito boa. Aqui vocês têm, à direita, não vou dar play, isso aqui é uma produção, não sei de que que é, que é o projeto dele, então, você tem um sisteminha de visão que identifica aonde que está as linhas lá da produção, não sei os nomes porque é dele, e eles estão desenvolvendo um sistema de automação de pulverizadores, aonde o veneno do pulverizador, ele vai cair exatamente aonde tem que cair, ou seja, tu não, bota veneno onde não precisa, e além disso, tu otimiza, tu gasta muito menos veneno, porque tu identifica exatamente onde tem que ser posto, então, esse é o projeto Outro Séries, é um projeto aí na parte de agro envolvendo robótica e visão computacional. Que mais? Ah, isso aqui tinha uns projetos que eram novidades, mas eu já botei para dentro que é o TOT e é aquele da Petrobras e esse do Astral que agora já entraram, então, aqui está o que a gente, tudo isso é para dizer que o nosso objetivo maior é formar recursos humanos, e aí está o gurizinho, esse é até o filho do Paulo Drills, que é o menino, esse professor que está trabalhando com água, porque o nosso objetivo até secundário é levar esse conhecimento para a solução desses problemas que são reais problemas aí do nosso país, mas o nosso primeiro objetivo é formar vocês para que vocês consigam, vocês resolverem esses problemas, então toda essa aproximação com o mercado é para fazer com que vocês consigam entender o que é a real demanda e em função do conhecimento que a gente trabalha com vocês, vocês conseguirem serem os grandes solucionadores desses problemas. Então, basicamente, era essa a apresentação, um overview, ficaram alguns projetos de fora, mas acho que deu para dar uma ideia geral aí de frentes de ataque nosso e qual é a relação, o que a robótica tem a ver com a IA, a gente trabalha bem nesse meio, vocês viram que tem coisas que são mais inteligência artificial, tem coisas que são mais robótica, então é nesse meio aí não muito bem delimitado e de propósito ele não é bem delimitado que está a nossa atuação aqui hoje do ITEC. É isso. Legal, muito obrigado pela apresentação, acho que o overview é sempre impressionante, não importa quantas vezes eu vejo os projetos... Não estou te ouvindo, Ricardo, nada, zero. Legal, obrigado, Silvia, sempre impressionante ver apresentações, não importa quantas vezes eu vejo os projetos que vocês têm, eu sempre fico impressionado, muito legal mesmo. Temos umas perguntinhas aqui, depois eu também tenho as minhas, a primeira pergunta está falando o seguinte, olha, tu mostrasse os sistemas de D-RASE, retirar a lembrina por IA, você acredita que isso pode vir a ser uma feature comum em câmeras e smartphones? Acho que sim, acho que sim, a gente, inclusive isso é um dos desafios, é fazer redes enxutas, acho que até vocês viram ali, tu me pergunta, acho que a pergunta é pelo lado de processamento, porque seria o único limitante mesmo, e existe aí, é um dos critérios a serem atingidos, é a questão de desempenho e tu trabalhar com redes enxutas, então realmente é uma coisa que acho que é, e vejo assim, eu não sei até que ponto smart, mas assim, vidros de automóveis, vidros de navios, vidros, quando eu digo parabrisas inteligentes, onde o parabrisas te reproduz a imagem sem o D-RASE, isso para mim é uma coisa que é realidade em cinco anos, esse tipo de produto, mais talvez do que em câmeras, porque, não digo até por não, o restritivo talvez não seja a capacidade de processamento que eu acho que isso já se tem, mas seria a aplicabilidade mesmo, mas eu vejo parabrisas inteligentes, ou seja, tu tem em tempo real aí a imagem que tu está capturando, é uma imagem sem D-RASE, por exemplo, isso é um problema bem importante na navegação autônoma de navios, tu teres para o prático, para o comandante do navio uma imagem sem D-RASE é uma informação bem importante, então tu teres esses parabrisas inteligentes. Interessante, nos smartphones, na verdade, o Google, obviamente a Apple já está correndo atrás, mas o Pixel 3 da Google já vem embutido com um sistema que tu mostrasse ali, tem uma imagem muito escura e ele clareia a imagem e é exatamente isso, é uma rede neural que está fazendo isso por trás. Tem, assim, a questão de over e under exposition tem muita gente trabalhando e assim, hoje ela já está no limite da contribuição, basicamente o que tinha para ser feito já se consegue resultados que tu não consegue mais na segunda casa dizer que o teu é melhor ou é pior, tem muita gente porque tem um apelo a questão de over e under exposition, ou seja, a imagem degradada por escuridão ou por clareamento é uma coisa que já já está, já foi alcançado o estado da arte, já está indo para comercialização, então tu já tem exemplos de celular com isso. A outra pergunta diz respeito à fusão de informações, falasse bastante de utilização de câmera subaquática, a pergunta é se utiliza sonar também, como é que isso complementa as informações que vocês obtêm? Então, é essa, porque assim, a representação da informação via sonar ela é completamente diferente de uma câmera ótica, então, tem situações em que realmente tu não tem como usar a câmera, tu vai usar um sonar e não tem o que fazer e mesmo nas situações onde tu tens um nível de turbidez que permite uma câmera, o sonar, a gente não dispensa, quem trabalha com robótica subsito não dispensa o sonar, porque ele te dá além dessa independência do nível de turbidez, ele te retorna uma distância, que é o mesmo caso de tu usar laser, que também tu tem na robótica terrestre, a gente tinha, ontem a gente teve até uma reunião a gente está conversando, tem um projeto aí que está para sair com o pessoal da Frido, aí de pelotas, né, e eles estão, eles têm uns carrinhos que eles estão querendo automatizar aqueles carrinhos, não sei se tem alguém da Frido aí na audiência, mas aí a gente estava na discussão se eles queriam botar laser, e a gente, não, mas a gente faz com câmera na ótica, não precisa, porque o laser é o análogo do acústico, ele retorna à distância, por isso que eu estou trazendo laser para te responder essa pergunta, e a gente, não, mas a gente não precisa botar um laser no carrinho, porque a gente hoje trabalha com imagem, a gente é capaz de com imagem a gente resolver esse problema, mas aí eles colocam assim, mas o laser eu tenho a distância ao obstáculo e eu não bato, porque eu sei que está a 10 centímetros ou eu sei que está a 50 centímetros, então essa informação da distância que o laser tem na sua concepção, como tem acústico, o que é o retorno acústico? O sinal, a onda de som propaga, bate e volta quanto tempo que ela demorou para voltar, se tu sabe que é na água tu tem uma inferência de distância, isso além de te trazer a informação vamos dizer assim sobre o meu o que que me cerca, ele me dá a informação a que distância aquilo está e isso é uma coisa importante aí no caso de tu teres um equipamento caro como um robô subaquático, por exemplo, que está a 300 metros, 400, um quilômetro do cara que está lá numa imagem no navio vendo o que está acontecendo, então isso é importante e aí tu tens que fazer, só que o retorno, a representação computacional ele é muito diferente da representação computacional de uma imagem óptica e como que tu faz, como que tu olha para duas representações computacionais completamente diferentes e tu consegue dizer, por exemplo, que tem matching, elas são do mesmo lugar, então é um problema que é um problema que existe em outras áreas também, por exemplo, eu tenho uma pessoa falando em chinês e tenho uma pessoa falando em português, eu quero botar as duas em contato, em algum momento talvez eu tenha que fazer matching entre esses dois domínios diferentes, então essa questão da fusão entre dois domínios diferentes, para tu ter uma decisão melhor, para tu ter um entendimento melhor, por exemplo, em robótica, para tu ter um mapeamento do ambiente melhor, é uma coisa que a gente trata muito, então eu tenho dois sensores diferentes, não sei se era isso que tu estava me perguntando. Eu quero bem nesse espírito realmente. Tem mais alguns projetos que eu só fiz, mas eu queria dar uma visão mais geral e aproveitar a tua presença aqui, sair do específico dos projetos, talvez só de abordar a inteligência artificial mais bird's view, assim, o teu doutorado já foi feito em robótica, tu propusesse lá um esquema para comunicação multi-robôs, então já tem bastante tempo que tu está envolvida com robótica, o que te levou para esse interesse, o que te despertou interesse em fazer um doutorado em robótica? Assim, eu queria fazer coisas inteligentes, a minha coisa era fazer, o meu interesse era fazer coisas autônomas, e na minha, lá isso, no final da graduação, para mim, naquela época, o que eu imaginava, assim, como a coisa inteligente seria alguma coisa com o raciocínio mais próximo, ou com a cara mais próxima daquela coisa mais inteligente que existe hoje no planeta, que seria o ser humano. Então, a questão de tu personificar no teu engenho um ser humano, e esse ser humano não apenas, inicialmente, eu pensava em personificar o cérebro, eu tentei, eu tentei um doutorado na área de neurociência, foi onde eu tentei, eu entrei em contato com o esquerdo, que era o maior pesquisador em memória do Brasil, ele chegou, fiquei um dia sentado numa salinha esperando, ele olhou para mim e disse assim, eu não acredito que modelos computacionais possam reproduzir modelos neurológicos. então ali foi um pouco de água fria e o que me restou talvez foi a personificação através de humanoides, dessa inteligência humana e engenhos. E eu acabei indo para a robótica por aí, mas era essa coisa de tu personificar engenhos, tanto mais engenhos software, ou mais hardware, ou mais a questão da inteligência humana. Foi por aí que eu... Foi essa... Essa foi a minha... O que me despertou sempre. E eu vou aproveitar aqui, quanto tu concorda com esse testador esquerdo sobre que não é possível capturar a inteligência humana em computador? Quanto tu concorda com isso? Ah, difícil. É uma pergunta difícil essa, né? Eu posso te dizer que os modelos, eles sempre vão ter simplificações e dependendo da simplificação eu posso bioinspirá-lo, ou seja, ele pode ser um modelo inspirado em algum funcionamento biológico lá do cérebro, né? Eu... Em 2012, a gente teve... Como é que foi? Foi antes disso. A gente descobriu... Não sei lá, eu sempre tive muita vontade de estudar isso. Não sei nem se quando eu me aposentar eu não vou fazer aí um curso de estudar melhor essa coisa. Eu estudei estudei um pouco de neurofisiologia, da fisiologia neural, mas eu queria me aprofundar um pouco. Mas então, deixa eu só comentar rapidamente. Eu caí em cima da tal das place cells, das grid cells, que na verdade para nós o problema de localização em robótica é um problema bem interessante, é o que eu disse para vocês. Isso em si eu tenho um problema bem grave, que é o deixa um robô e eu não sei onde ele anda depois de certa tela. E os mamíferos eles têm um sistema de localização bem interessante e eu caí em cima da tal das place cells, células de lugar e das grid cells, que são as células de grid, que são as células dos mamíferos responsáveis pela localização. E elas tinham sido identificadas em ratos, roedores e consequentemente depois em morcegos e inclusive em golfinhos. E bem nessa época então eu deparei com um paper de uma americana sobre isso e a gente fez um modelo inclusive naquela época para robôs superfáticos que a gente chamou de Dolphin Islam. Islam é um problema de robótica que é localização e mapeamento simultâneo. Mas foi bem legal, teve uma boa aceitação porque era um modelo bem inspirado. Obviamente que o comportamento dos neurotransmissores que disparam na frequência sei lá o qual, talvez vocês já devem ter visto o desenho do neurônio, toda aquela complexidade. Óbvio que a gente não tem isso, não tinha isso no Dolphin's World. Ele era um modelo muito mais simplificado, mas que ele tinha pelo menos uma estrutura, uma arquitetura da rede que recuperava algumas das coisas interessantes que tinham sido descobertas nas places e nos grid cells. E a gente deu uma sorte porque foi acho que 2010 ou 2011 que a gente publicou a primeira vez e 2013 o Prêmio Nobel de Medicina foi a identificação dessas grid e plate cells em seres humanos. Então, foi assim, o que eu trago isso como exemplo, até trago de novo os projetos para te dizer que eu acredito que tu possa e a gente e a maneira como era a arquitetura daquela rede ela tinha uma cara de uma corrone, uma self-organized de maps, mas ela tinha adaptações feitas em função das descobertas da place cell e da grid, principalmente da grid que nunca tinha sido descoberta. Então, se trouxe essa descoberta de 2000 acho que é 2009 a primeira grid cell que se descobriu nos ratos para o modelo neuronal que antes o modelo artificial que antes a gente não tinha. Então, eu acho que essa inspiração e esse modelo ele pode recuperar e cada vez mais com recursos computacionais cada vez tendendo mais essa coisa infinita talvez a gente consiga transformar esses modelos em coisas cada vez mais complexas que possam reproduzir o que se entende hoje do modelo biológico do fisiológico vamos dizer assim. Mas os modelos o fisiológico ainda não é bem entendido esse é o problema é o quão o quão a gente vai poder o quão vai avançar o pessoal da neurociência para nos fornecer esses subsídios uma vez conhecidos esses subsídios e tendo processamento infinito talvez eu tenha chance infinita de ter um modelo que seja perfeito. Deixa eu refazer a pergunta de outra maneira talvez inteligência talvez não necessariamente ocorra replicando os seres inteligentes que existem então de forma mais geral tu acreditas que essa inteligência artificial forte essa inteligência artificial geral ela é possível e se for se tu achar que é possível sem ser viúlpida vamos pegar vamos pegar a definição mais clássica de uma inteligência artificial que consegue realizar qualquer tarefa que um ser humano consegue fazer acho que sim quanto tempo quanto tempo acho que sim 20 anos 20 anos 20 anos é difícil tem um artigo do 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 quem foi foi um artigo muito interessante de quem foi o artigo eu não sei se foi do não sei se foi do Brooks é um artigo recente que ele diz que tu fazia previsões em IA quando tu faz eu não sei se tu leu o Ricardo deixa eu ver se eu trago o artigo quando tu tu peca assim ó tu subestima tu superestima uma previsão de IA quando tu tu pensa curto termo de tempo e tu subestima quando tu pensa longo termo de tempo por exemplo na década de 70 quando veio a o GPS as primeiras ideias de GPS ou seja te localizar por satélite e coisas assim a curto termo o pessoal achava que ia revolucionar tudo não sei o que porque é um satélite localização e a comunidade superestima logo que sai mas por outro lado naquela época nunca se imaginou que o GPS teria um impacto tão grande no transporte por exemplo no Uber no transporte por aplicativo que ele só existe porque tu tem o GPS ou seja tu nunca imaginou isso que 20 anos depois o impacto seria desse jeito nesse setor então ele comenta esse artigo sobre isso é bem interessante até o artigo que tu geralmente tu tenta tu tende quando tu faz previsões a superestimar elas a curto termo e a subestimar elas a longo termo então quando tu me pergunta né tempo tempo é uma coisa difícil de estimar quanto tempo tu acha mas eu acho que tem um ponto que é o que eu mais gostaria de estar estudando pena que eu não tenho tempo pra isso mas é a questão do insight criativo pra mim essa é é o ponto que acho que o pessoal que está estudando a parte de IA explicável visualização o objetivo é muito por aí é aquela rede ela ter os insights ela por algum motivo ela sai do mínimo local e o insight coloca ela no outro mínimo local e aí tu tem uma coisa que aparece que não estava previsto e que não era a convergência inicial e acho que aí a gente consegue consegue o diferencial entendeu e aí também e o que que está o que que significa esse insight criativo eu acho que isso é uma coisa interessante de você estudar tem aí algumas coisas sendo resolvidas mas eu acho que aí tu tira a questão da máquina sabe que é a reprodução que é o conjunto de pares amutados é ver é ela ela de alguma forma a coisa brota e brota de uma maneira criativa um insight criativo então eu vejo que talvez talvez até se fosse a próxima pergunta tua para esses 20 anos eu acho que em 20 anos sim e acho que talvez o que falte é é essa é essa questão que ela não tu não bolou arquitetura para aquilo tu não tem uma que não é não não é isso mas a rede pela sua concepção em algum momento pela sua concepção ela tem insights e aí também o céu é o limite aí a gente tem uma situação de matrix exterminador do futuro sei lá coisas desse tipo mas eu acho que falta e que traz a questão daí a gente teve eu tive ano passado no Icra foi ano passado foi acho que no Canadá foi e aí tu tem os robôs pintores tu também já trabalhou eu vi os trabalhos ali com scratch os desenhos e tu tens aí coisas teve um workshop que foi só sobre arte na robótica porque a vantagem tu tem o pincel né tu tem a batida do pincel do robô feito e aquilo então está dentro dessa eu não consigo bem identificar claramente mas para mim está dentro dessa coisa que mistura o sentimento a arte o insight criativo a gente trazer isso para dentro dessas redes técnicas nossas que tem que reconhecer que tem que classificar que tem que reconstruir para mim esse é o desafio e isso acho que é outro tipo de arquitetura não sei se vai para o CNN é coisas com muitas camadas para mim assim a jogada a tua pergunta anterior e aí a gente tem que falar um pouquinho da rede específica com relação ao bioinspirado para mim a CNN foi uma mega sacada tu diz assim por que não fui eu que tive essa ideia sabe é o tipo da coisa mas ela é bioinspirada os mapas de features eles são eles têm uma bioinspiração então sei lá voltei um pouco na pergunta anterior a questão do bioinspirado não é o desafio mas sim acredito que a gente vai ter engenhos algoritmos que vão ter capacidade de inteligência comparável se não superior ao humano mas eu notei que no teu discurso ali estava falando já de redes multicamadas mesmo que não seja CNN tu acredita que uma rede neural então de alguma forma com alguma arquitetura vai ser o caminho para isso para uma inteligência artificial forte? acho que passa por conexão pronto acho que eu te respondo desse jeito muitas conexões aí se vai ser em camadas qual vai ser mas eu acho que a questão do da 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 tudo é informação que é uma coisa também é uma maneira de ver o cérebro né pra mim o cérebro nada mais é do que fluxo de informação entra pelo teu olho nesse momento e a informação vai daqui pra cá de lá pra cá de lá pra lá chega na minha mão e bata o pau então toda atitude inteligente nada mais é do que um caminho que a informação percorreu e ela percorre o caminho X é um comportamento ela percorre o caminho Y por essas conexões eu vejo olhando por esse lado pra mim eu definiria esse sistema que já é por exemplo um sistema de uma TN agora se esse caminho vai ser representado por camadas mas é caminhos a inteligência talvez eu uso muito esse conceito de que um comportamento inteligente nada mais é do que caminhos por onde uma determinada informação trafé hoje está bem em voga a gente discutir sistemas híbridos sistemas lógicos que se juntam com sistemas conexionistas tem umas discussões bem acirradas em termos de se conexionismo é suficiente pra representar o que a gente precisa pra ir a forte mas tu acredita que sim mas é mas acredito que é da mesma forma eu vejo como assim a inteligência do ser humano está nos seus neurônios eu acho que é a mesma pergunta os neurônios eles são substrato onde vai acontecer as coisas de baixo nível mas a capacidade das coisas de baixo nível que podem acontecer ali em cima permitem a estruturação de níveis abstratos que eles eles se desprendem do substrato físico eu olharia mais ou menos por aí eu acho que é uma analogia eu posso traçar isso como uma analogia se tu me pergunta se o ser humano toda a inteligência do ser humano nada mais é do que transmissão de bolinhas de neurotransmissores do oxeônio de um para o dentrito do outro sim esse é o substrato mas no final quando eu te peço pra calcular a raiz quadrada existem estruturas mentais que se formam os structures mentais e esses structures mentais eles são formados de tal e tal tipo ou seja existe aí coisas abstratas em cima que até podem ser utilizadas pra representação inclusive pra concepção de coisas que rodam em cima desse substrato entende eu colocaria mais ou menos dessa forma eu acho que as redes as sistemas conexionistas eles dariam conta de implementar esse substrato aonde tu rodaria níveis e níveis de abstração em cima e esses níveis de abstração eu poderia dizer que seriam esses elementos simbólicos então esse acho que essa é a posição mais conexionista benjo e tal interessante mas deixa eu voltar um pouquinho então pro teu doutorado teu doutorado é de 2000 e já tratava sobre uma linguagem pra coordenação multi-robôs mas se a gente pensar no ano 2000 provavelmente o local onde se instalava pra testar esse tipo de protocolos tinham dois três robôs talvez a ideia de ter swarms de robôs centenas milhares de robôs que nem a gente tem hoje com drones era puramente teórica nessa época pegando esse gancho assim o que que tu desde essa época ou durante esses 20 anos quais são os avanços de inteligência artificial e robótica que tu considera mais significativos CNN já vi que é um tu é fã o conhecimento de robótica inteligente é avanços em percepção eu acho que é a área que eu mais conheço também o resto é o que eu enxergo tu tens aí controladores precisos que permite que um robô a parafuse no espaço um parafuso na placa da estação espacial então tem um controle hiperpreciso não é bem a minha área mas avanços eu acho em termos de percepção então tu tens hoje sistemas que percebem que possam estar possam estão convivendo com pessoas em ambientes tem a robótica de serviço que a gente chama que essa robótica home dentro da casa da pessoa que o robô é capaz de perceber é que assim o que a gente tem que destacar a área que eu trabalho da robótica ela é a inteligência artificial são sistemas perceptivos então eu dizia que é robótica robótica porque para mim robô é percepção tomar de decisão e ação então na questão da percepção que é um dos três pilares hoje tu tens avanços em termos de reconhecimento de padrões identificação de tu sabe que a pessoa está se deslocando para acender um fogão por exemplo ou seja tu consegue analisar padrões temporais perceptivos e padrões temporais perceptivos não é um sinal que varia no tempo é uma imagem que está variando no tempo eu tenho uma imagem que eu tirei dali que eu tinha na apresentação e até tirei que é uma foto de um nenê dormindo não sei se vocês já viram essa imagem é um nenê dormindo com uma mamadeira na mão e aí o sistema consegue perceber que o nenê tomou a mamadeira que crianças quando tomam mamadeira e são pequenininhas elas dormem logo em seguida então é essa questão essa relação de causa e efeito tirado de uma única amostra do teu sistema que foi uma foto isso são avanços para sistemas inteligentes principalmente que vão estar imersos em ambientes onde vão ter pessoas que são super importantes então essa questão aí da percepção dos avanços em percepção e esses avanços para nós em robótica a questão de conseguir implementar isso em sistema em tempo real porque se tu pega eu que trabalhei com redes neurais lá no início tu até tinha uma multilayer percept que é um monte de neurônio inconectado mas tu tinha uma limitação de processamento que tu não conseguia fazer com que ele aprendesse tu não tinha estrutura de rede capaz de processar para aprender coisas que eram extremamente básicas mas hoje tu faz uma CNN interpretar imagens que estão chegando em tempo real numa taxa de 12 frames por segundo que consegue fazer com que o robô tenha atitudes aí que pode conviver com pessoas sem risco então acho que essa questão da percepção é um fato bem importante em robótica e ela não é só modelo então não é só uma questão de até pegar os SVM da vida depois entraram aí a questão dos deep learning da vida mas a capacidade de fazer isso em tempo real que para a robótica é importante o robô precisa ver processar para poder para ele poder pegar um copo ele precisa ver onde está o copo ao mesmo tempo que ele desloca o braço robótico para pegar o copo então eu tenho que fazer em tempo real e esse meu tempo é um tempo que tem que permitir que o robô recalcule os eixos lá calcule-as juntos para poder pegar o copo então para nós a questão de desempenho e o desempenho desses algoritmos perceptivos a ponto de tomar uma decisão que permita uma atração conviver com seres humanos dirigir um automóvel é importante e se a gente tentar tornar mais concreto isso eu tenho por exemplo eu tenho um Amazon Echo em casa aquele que tu fala com a Alexa ela responde fala do outro lado da sala que para mim é algo assim quando eu me coloco no início do doutorado eu penso assim isso estaria muito mais distante do que é hoje certamente não seria um produto comercial que eu compro que tipo de aplicações de treino artificial te impressionam hoje algo que sei lá 10 anos atrás não acharia que seria possível tem alguma coisa que te impressiona que exista? hoje vamos lá então já comercial ou não comercial por exemplo comercial coisa boba que é uma coisa que me impressiona bobinha compra fácil eu comprei um robô aspirador com 600 pila acho que até eu te consultei não sei se foi a tia ou se foi a Raquel é uma coisa que eu não imaginava que entrasse no mercado tão bem tão fácil tão barato em tão pouco tempo e tu tem coisas que só batem e viram mas ela não só bate e vira ela tem uns algoritmos bem interessantes o que eu comprei foi de 600 pila ele praticamente não percebe o ambiente ele percebe muito pouco em cima disso ele faz chover ele tira leite de pedra e é muito eficiente então esse é um exemplo simples bobo básico de alguma coisa que é robótico ele não é tão software como essas bases inteligentes que é só voz ele atua ele se mexe ele tem os cachorros aqui em casa ele vive com os cachorros então isso assim low tech a questão dos drones eu acho que drone é um ponto de destaque em robótica digamos assim nos últimos três anos eu acho que é o drone ele é uma coisa e os usos do drone tu tem aí drone sendo utilizado para agricultura de forma pesada tu tens o uso dos drones eu acho bem importante e acho que o carro outono é o nosso próximo é o nosso próximo aspirador de pó eu acho que ele entra bem eu vejo ele entrando mais mais fácil talvez do que o home me roubou em casa eu acho que ele primeiro talvez veículo autônomo para rodar antes ainda do nosso tu tens hoje já a Uber já está com sistemas de entrega de carrinhos autônomos então acho que esses são são os próximos assim de uso vamos dizer assim de coisa que já vai entrar no mercado e a tendência a tendência eu acho que vai ser é o que eu digo eu vejo claro tudo depende das pandemias dos asteroides que caírem na Terra essas coisas aí que a gente não controla muito mas eu vejo acho que como todos nós assim acho que os próximos 20 anos muita coisa vai dar se não for num tempo mais curto acho que a gente vai ser vai ser inundado de soluções esse nome robô para mim ele é um nome um pouco às vezes pejorativo você imagina um robô aquela coisa meio Jackson ou aquele braço essas coisas que se mexem que interagem contigo sei lá o nome acho que tudo vai virar uma coisa só eu acho que a gente o pessoal tentou Cyber Physical Systems também não sei dá nome a gente às vezes rotula a gente restringe quando rotula por nomes mas eu acho que a gente vai ser inundado de coisas que vão tomar decisões por nós vão perceber vão nos ajudar eu vejo muito por aí e não sei como é que vai ficar essa nova sociedade tenho muito medo disso eu vou te dizer que eu acho que vai aumentar as distâncias eu acho que a gente não vai usar isso para o bem eu acho que não vai usar para as pessoas ficarem em casa descansando acho que as pessoas que vão ter mais condições vão ficar em casa descansando as outras não vão ter o que fazer não vão ter o que comer eu tenho muito medo e eu eu acho que isso é um ponto se hoje eu estivesse nas ciências sociais eu tendo um pouco para as ciências sociais eu gosto muito de sair um pouco dessa coisa sou professora orienta o doutorado em educação e eu acho que eu tenho muito medo disso, Ricardo eu tenho muito medo também acho que a gente não tem muito o que fazer acho que é irreversível o caminho mas também acho que a gente tem que ter essa consciência ter essa agorizada nova que está se transformando em mestre eles têm que no mínimo saber que a gente vai causar danos eu acho as diferenças vão ser maiores vai aumentar as diferenças é isso é isso é uma possibilidade de fato recentemente inclusive o criador daquele sistema de segmentação YOLO ele disse que está saindo da academia desistiu de pesquisa porque ele estava vendo que aquilo ia ser utilizado de uma maneira que ele não gostaria que fosse utilizada para vigilância por governos autoritários e acho que não precisa nem chegar muito nisso na vigilância na guerra eu acho que a questão mesmo do mercado de trabalho eu não vejo muito espaço para o ser humano trabalhar e ser remunerado a gente vai a solução é mudar é mudar mudar a concepção não é mais o capitalismo é outra coisa mas que do jeito eu não vejo o mercado de trabalho como o nosso atual 20 anos acho que vai sobrar muito poucos postos de trabalho e isso é uma coisa importante acho que essa gurizada que está nos ouvindo é um ponto é um destaque que no mínimo vocês vão ter que pensar nisso porque porque senão daqui a pouco eu vou dizer eu não quero fazer isso não é isso tipo o cara que concebeu o nosso tema de derrilo não é eu estou tirando fora então eu nem vou entrar nisso mas sei lá acho que ter a consciência e tentar ver o que a gente pode mas eu eu sou meio pessimista bastante pessimista estou percebendo sou muito pessimista eu não gosto nem de ter muito esse papo às vezes porque o pessoal me diz que eu sou pessimista demais mas eu Bárcia tomara que alguém me mostre o próprio tempo mostre que isso aí são são só ideias apocalípticas minhas mas eu não vejo não vejo muito com bons olhos o que a gente vai aportar para esse mundo eu gosto eu gosto de trazer vamos falar deixa eu fazer esse intermedio então filme sobre inteligência artificial qual é o melhor filme ai deus cara eu vejo eu sou a pessoa que eu me esqueço de tudo então eu não me lembro mais de filme nenhum que eu vi nem livro nenhum que eu li eu deletei isso não sei acontece isso comigo mas eu vou dizer 2001 é um que não soube da minha cabeça pronto acho que é ele mas eu não consigo detalhar muitas coisas que eu vi só com o sentimento durante esse tempo entendo eu trouxe a questão do filme porque tem por exemplo se a gente pegar esse terminador do futuro que tem interesse artificial que vai se voltar contra a humanidade é meio apocalíptico se a gente pegar se a gente pegar esse pessimismo ele não é apocalíptico porque tem a humanidade unida contra um inimigo comum mas de certa maneira ainda todo mundo unido contra alguma coisa eu gosto de trazer que um dos filmes mais apocalípticos é por exemplo Wall-E onde a humanidade vira uma massa em cima de uma cadeira que não faz nada e a interesse artificial prover tudo pra elas a gente perde um pouco da humanidade de certa maneira o sistema do futuro não é uma distopia é uma espécie de utopia talvez talvez é pra é bom é sim pode ser Silvia pra gente encerrar então já estamos bastante eu tenho uma estudante lá até comentar essa questão dos filmes eu tenho uma estudante lá ela é a formação dela em artes plásticas é aluna de doutorado lá na educação e ela tá trabalhando até a Raquel ela é sua esposa ela acho que até vai participar da banca com redes sociais ela faz uma análise social mistura um pouco de é de mineração de dados mas pegando mais um aspecto de avaliação social e ela faz a introdução do trabalho dela eu não sei se na tese vai ficar assim toda ela em cima de filmes então ela recupera filmes de de inteligência artificial e ela monta contextualização em cima de filmes então bem legal eu podia ter dado uma olhada eu ia ter te dito que eu ia fazer essa pergunta né mas Silvio pra gente encerrar a última pro pessoal que tá começando pesquisa em inteligência artificial o que que tu vê aí de futuro em termos de pesquisa bom no longo prazo a gente já viu que tu acredita que vai ser inteligência artificial forte e é isso mas em termos de médio prazo o que que é promissor na área de pesquisa é eu aposto bem nessa questão da da IA explicável né eu acho que tu entender eu vou falar da minha área que eu trabalho mais com um diplano e com conexionista né então tu tentares entender o que tá acontecendo pra fazer melhor eu acho que é uma coisa pra agora fazer agora tem 3, 4 anos aí interessante de trabalho nisso aproveitar também esses modelos de grande quantidade de dados em problemas com poucas quantidades de dados é outra coisa que tem tem um tempo ainda pra trabalhar com isso essa questão que eu falo que eu trago pra ti a questão do insight ou seja a rede ela vai ela vai fazer outras coisas que não aquilo que e por decisão própria como que tu embute isso no modelo de arquitetura acho que são 3 pontos interessantes dois deles ligados eu acho que a IA explicável tu explicar o que tá acontecendo vai te ajudar a entender e a talvez dotar a rede desse tipo de possibilidade então esses 3 pontos o explicar o que tá acontecendo métodos de visualização o IA explicável a questão dos insights criativos como tu trazer e também tu trazer aí já vem o sentimento e talvez essa coisa de tu admitires que tu não tá no mundo dos dados ou dos grandes dados tu tá no mundo dos dados mas dos poucos o que que tu pode aí vem transfer essa coisa toda juntar essas coisas que tá um pouco por aí transferir coisas que tu já aprendeu com muitos pra poucos acho que são caminhos interessantes e assim ó eu coloco de uma maneira genérica não só pro IA pra mim os grandes desafios tem suas soluções na internacionalidade acho que se eu tivesse que dar um conselho pra um estudante hoje de pós-graduação eu diria assim sai da caixa não olha só pra computação olha pro resto olha pra psicologia olha pra educação olha pra medicina tenta olhar outras coisas eu acho que a gente já tá muitos mínimos locais olhando só pra dentro acho que a maneira da gente ver fazer coisas diferentes botando talvez menos energia porque daqui a pouco tem uma ideia mirabolante só dentro da própria computação completamente abstrata mas aí também é uma cada 50 anos e tu tem que fazer o teu mestrado esse ano eu diria que com a mesma energia tu irias mais longe se tu olhares tentar olhar pra outras áreas e aí tu te tu te abastecer disso pra tu melhorar um estadado eu diria que a questão da multisprinalidade eu acho que hoje é uma coisa importante e acho que isso isso faz isso faz tu avançar permite tu avançar aí em dois anos em quatro anos que é o teu trabalho de mestrado e de doutorado não sei se eu acho que eu daria esse conselho é uma visão minha nesse tempo todo toda vez tudo que eu fiz mais legal eu fiz porque eu dei 20 passos pra trás e eu olhei meu problema e outras coisas e eu achei analogias e consegui trazer então é um conselho acho que a universidade é perfeita pra isso por isso que o nome é universidade é diversidade das coisas a gente tem acesso aí a diferentes áreas então eu diria eu daria esse esse conselho eu diria tentar se se abastecer em outras coisas olhar outras coisas e dessas outras coisas trazer pra ti é isso bom então nesse tom mais otimista em relação a inteligência artificial e as pesquisas vou te agradecer novamente Silvia por ter participado dessa primeira rodada de conversas sobre inteligência artificial acho que o pessoal ficou encostar bastante e tá curtindo bastante e obrigado pelo teu tempo mesmo eu que agradeço agradeço pessoal eu não tô vendo muito aqui porque eu tô na interface com o Skype mas pessoal obrigada desculpa todo esse tempo vocês estarem me ouvindo também hoje em dia com essas videoconferências às vezes elas ficam muito maçantes todo o tempo o pessoal falando mas foi muito bom pra mim gostei mesmo desculpa por não ter preparado melhor o próprio Ricardo disse não esquenta é uma coisa mais conversa mesmo mas eu acho que deu pra ter uma ideia do que a gente tá fazendo e esse bate-papo foi muito bacana também agradeço o convite e vocês têm um excelente professor uma pessoa que eu admiro bastante é muito é muito então tá obrigadão Silvia de verdade um abraço pessoal até mais estamos aqui vocês têm meu contato silvacb arroba furg.br vocês me acham eu tô nas redes também todas elas estamos aí ok então tá abraço tchau tchau obrigado pessoal que tava assistindo até agora e obrigado a Silvia novamente até a próxima tchau tchau